De volta meu povo querido, mais de 70 pés de maconha, armas e munições foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar em Manaquiri, em Manaquiri, a MEI Chapiama tem as informações, que história foi essa em MEI? O sétimo grupamento da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil realizaram uma operação na madrugada desta sexta-feira na comunidade Alto Castanho, no município de Manaquiri, para cumprir mandados de busca e apreensão. No momento em que os policiais chegaram na comunidade, eles encontraram 71 pés de maconha, 10 armas caseira e mais uma espingarda calibre 32. Mas eles também apreenderam outros produtos, como alicates, malhadeiras, televisores, caixas amplificadas e outros produtos. Todo esse material apreendido foi encaminhado para o 33º Distrito Integrado de Polícia, no município de Manaquiri, para todos os procedimentos legais. Essa operação foi realizada ali na comunidade para combater a violência, já que vários moradores denunciaram ali o local, onde estaria acontecendo vários assaltos, roubos e furtos, principalmente na comunidade Paiol. A Polícia Militar e a Polícia Civil ressalta que qualquer tipo de denúncia, os moradores podem procurar a delegacia. E acaba de me chegar aqui um vídeo de Manaquiri, dessa situação, me traz em tela cheia, libera o áudio para mim. Olha só o momento em que os policiais aí estão mostrando, né, essas armas que foram apreendidas juntamente com esses pés de maconha. Ô povo, para gostar do que não presta, hein? Que história é essa? Meu Deus do céu, plantando maconha, tem a maconha, tem tudo aí em Manaquiri e todo mundo para a cadeia, todo mundo, como diz o policial, lá dos anos 80, para o Chilindró, todo mundo para o Chilindró, todo mundo preso. Meu povo querido do Amazonas, 71 pés de maconha. Há povo para gostar de ficar doidão, fazer com que os outros fiquem doidões, que vendam tudo e colocar desgraça, desgraça na nossa sociedade, porque tudo que acontece de ruim aqui, de assalto, tudo está relacionado com o tráfico de drogas. E aí todas essas pessoas presas, todas essas pessoas presas, ei, volta aqui para mim porque é o seguinte, pode trocar. No próximo domingo, o cemitério Recanto da Paz vai oferecer uma programação especial em homenagem ao Dia dos Pais. As ações vão desde celebrações ecumênicas até sorteios de brindes e gincanas. A missa e o culto começam às 8 horas, com tendas preparadas para receber os fiéis e também haverá um espaço interativo para homenagens, espaço kids, venda de velas e flores artificiais e até o wi-fi liberado. A atenção também haverá ônibus de hora em hora, a partir das 6 horas, saindo da unidade do Recanto da Paz na Compensa, rumo ao parque e vice-versa. Ah, tá. Me traz aí o vídeo da briga em sala de aula. Briga em sala de aula. Cadê? Aí. Falam sobre esse vídeo, temos informações e a gente vai voltar com esse vídeo. Daqui a pouco, segura que eu volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho